Olá, queridos e queridas estudantes da Eixia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e vou te acompanhar aqui nessa aula de hoje. Vamos começar? Essa aula foi preparada também pela professora Clésia com muito carinho para você. Nossa aula de língua portuguesa de hoje vai começar falando sobre a literatura de Cordel. A literatura de Cordel, que deve ser já muito conhecida por vocês, ou vocês já ouviram falar na literatura de Cordel. Você já deve ter ouvido falar nela, né? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, se você já ouviu falar disso, se você gosta desse tema, se você sabe de alguém que está assistindo aí na sua casa junto com você, então já chama essa pessoa para assistir essa aula, aprender mais sobre isso. Ou se é alguém que ainda não conhece, também chama para assistir e aprender algo novo, né? Eu espero que você esteja bem, te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, e que vocês estejam todos bem e fiquem com Deus. Nós vamos hoje conhecer o Cordel, né? Porque apesar de nós conhecermos, às vezes falarmos, declamarmos, muitas vezes não conhecemos a origem, não sabemos de onde ele veio. Você sabia que o Cordel não é originário do Brasil? Sabia que ele veio de fora, importado? É, pois é. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Já ouviu falar em literatura de Cordel, né? Se não ouviu, você vai ouvir falar hoje, porque a nossa aula é sobre isso. E a aula seguinte também, é uma literatura muito importante, porque ela é muito característica daqui do Nordeste, ela faz parte da nossa cultura. O que você sabe sobre literatura de Cordel? Se você já ouviu falar, puxe aí da sua mente. Será que você já viu em algum lugar esses livrinhos assim pendurados, e que trazem histórias divertidas, às vezes trágicas, que você pode já ter visto em algum lugar? Na feira, no mercado de arte, em algum lugar assim pendurado, que você pode ter já visto? Que tema esse tipo de texto aborda? Se você já leu, se você já viu. Você lembra que história foi que você leu? Que tipo de texto você leu? E em Feira de Santana, tem artistas que trabalham com a literatura de Cordel? Você conhece, já ouviu falar de algum Cordelista? É, a pessoa que trabalha com literatura de Cordel se chama Cordelista. Então, você conhece algum Cordelista? Ainda existem. A literatura de Cordel, ela começou na antiguidade, mas até hoje ela existe, e os Cordelistas ainda existem até hoje. Como o Cordel chegou ao Brasil? A literatura de Cordel, como conhecemos hoje, teve sua origem ainda em Portugal, com os trovadores medievais. poetas que cantavam poemas no século XII e XIII. Olha só como é antigo. Então, a origem do Cordel não foi do Brasil, foi de Portugal, os quais espalhavam histórias para a população, que na época era, em grande parte, analfabeta. Olha então como o Cordel era. Não era uma literatura escrita. Esses poetas faziam o quê? Trovadores eram pessoas que tocavam. Então, eles tocavam e cantavam seus poemas, suas histórias para as pessoas. Porque já que elas eram analfabetas, não tinha por que eles escreverem as histórias. Até porque, como a gente já viu em outras aulas, a escrita era algo que não era acessível para todos. Então, na Renascença, com os avanços tecnológicos que permitiram a impressão em papéis, possibilitou-se a grande distribuição de textos, que até então eram apenas cantados. Então, esses textos dos trovadores, que eram apenas cantados, com o avanço da impressão, o avanço da tecnologia que permitiu a impressão em papéis, aí sim é que os textos puderam ser passados para o papel e ser distribuídos para as pessoas. Olha só como é que surgiu o Cordeu, né? Foi surgindo dessa forma. Então, ele era um poema cantado, um poema declamado nas ruas pelos poetas. E como foi que ele chegou ao Brasil? Bom, nós sabemos que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então, foi no século XVIII que a literatura de Cordeu chegou em nosso país. Durante o início da colonização, os portugueses a trouxeram. E aos poucos, ela começou a se tornar popular. Há quem afirme que os polhetos foram introduzidos no Brasil pelo cantador Silvino Pirauá e, em seguida, pela dupla Leandro Gomes de Barros e Francisco das Chagas Batista. Ou seja, já que o Brasil colonizou, o Portugal colonizou o Brasil, além das pessoas que vieram de lá, trouxe também a sua cultura de lá e, junto com eles, a literatura de Cordeu, que trouxe junto com a língua, né? Já que a língua portuguesa veio para cá, a literatura portuguesa também se instalou aqui. Também foi trazida para cá. E essas pessoas que foram responsáveis, né? Segundo a história, foram esse cantador Silvino Pirauá e, em seguida, essa dupla, Leandro Gomes de Barros e Francisco das Chagas Batista. Então, você vê que, pelo nome das pessoas, Gomes de Barros, Chagas Batista, você vê que são nomes tipicamente, os sobrenomes dessas pessoas são tipicamente de pessoas portuguesas. E a literatura de Cordeu, por ser uma literatura que é da cultura oral, ou seja, é uma literatura que, para encantar as pessoas, para atrair os compradores, os vendedores, os poetas, ficavam declamando as suas poesias. Então, ele declamava as suas poesias. Se as pessoas gostassem, aí sim comprava os livros dos poetas, dos cordelistas. E assim que foi se tornando divulgado, foi se tornando conhecido e popular aqui no Brasil. E, dessa forma, foi caindo no gosto do pessoal, foi caindo no gosto do povo. Inicialmente, quase todos os autores da literatura de Cordeu brasileira eram cantadores. Estes improvisavam os versos na hora que estavam cantando. Viajavam pelas fazendas, vilarejos e pequenas cidades do sertão. Imagina aí você parar numa praça, numa rua, para ver um artista inventando os versos na hora. Até hoje, isso existe em outras modalidades de música, como repente, como batalhas de rap, ou de trap, onde as pessoas inventam a letra da música na hora. E olha só onde é que surgiu essa cultura, essa modalidade lá no cordel com os cantadores que inventavam a letra das suas músicas, os seus versos na hora, no improviso. E é óbvio que isso encantava as pessoas. Porque para você improvisar um verso, um poema assim na hora, precisa ter muita inteligência. Então, por isso que foi se tornando cada vez mais popular a literatura de Cordeu no Nordeste. Para os escritores desse gênero, é possível ser o repórter dos acontecimentos, representante do povo, narrar as histórias de Lampião, de João Grilo, falar sobre histórias de amor. Nos dias atuais, a região brasileira onde temos o foco da literatura de Cordel é o Nordeste. Os folhetos ainda são vendidos em lonas ou malas estendidas nas feiras populares. E ainda podemos encontrá-los pendurados em cordões. E aí é que a gente explica por que esse nome Cordel. Justamente porque esses folhetos que eram impressos em papéis ficavam pendurados, expostos, como vocês estão vendo aí na imagem, pendurados em cordéis. Então, por isso que a pessoa chama, as pessoas deram esse nome de literatura de Cordel, justamente porque era um nome óbvio, porque ficava pendurado ali no Cordel. Muitos escritores foram influenciados pela literatura de Cordel. Entre eles temos João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, José Lins do Rego e Guimarães Rosa. Esses são os escritores, mas com certeza muitos outros artistas, pintores, músicos, artistas do cinema e outras formas de expressão de arte também foram influenciados pelo Cordel. Justamente por ser essa expressão artística tão popular no Brasil e tão difundida. E talvez muitos de nós já tenhamos tido contato com o Cordel mesmo sem saber que era disso que se tratava. Então, por exemplo, o Ariano Suassuna, que é o autor daquele filme, quer dizer, de uma peça que virou filme muito conhecido, o Alto da Compadecida que tinha os personagens João Grille e Chicó, ele foi influenciado pela literatura de Cordel. Tanto que você vê que em alguns momentos do filme, em algumas passagens do filme, as falas são rimadas em forma realmente de Cordel. E aí você percebe essa influência que existe na literatura, na forma dele escrever. Vamos ver aqui algumas características. A literatura de Cordel possui algumas características bem peculiares. Veja algumas das principais desse gênero. As suas ilustrações, por exemplo, são feitas por xilografuras. Você sabe o que é xilografura? Talvez em alguma aula de artes você tenha visto sobre isso. A xilografura é feita em uma madeira, entalhada em alguma madeira. O desenho e aí se passa uma tinta preta. E aí aquela madeira com a tinta preta vira uma espécie de carimbo onde aquilo se torna a ilustração do Cordel. E aí aquele desenho é como se fosse carimbado na folha para ilustrar o Cordel. E tem esse traço bem característico bem característico de essas cores normalmente assim em preto e branco. E quando você bate o olho você sabe que é xilografura e sempre remete a esse aspecto do sertão. o Cordel também possui uma essência cultural muito forte pois relata tradições culturais regionais e contribui bastante para a continuidade do folclore brasileiro porque se é algo que faz parte da cultura é algo que faz parte do folclore o folclore está intimamente ligado com a cultura e se o Cordel continua sendo valorizado então ele está dando continuidade ao folclore brasileiro que é algo que tem se perdido muito muitas tradições tem se perdido tem sido deixadas para trás em virtude do avanço das tecnologias aí é aquilo que é tradição tem sido visto como velho como antigo ultrapassado mas o Cordel tem resistido a essas a essa passagem do tempo felizmente e mantido a valorização da nossa cultura eles também são baratos e por isso atingem um grande público e isso acaba sendo um incentivo à leitura porque muita gente tem esse essa justificativa né ah eu não vou ler porque livro é caro eu não vou comprar livro não vou gastar com isso porque comprar livro é caro eu não vou gastar meu dinheiro em livro mas se o Cordel é feito em uma folha de ofício e ele é baratinho então aí a pessoa que tem o interesse mas não tem as condições acaba investindo naquilo e tem o acesso à leitura então acaba tendo esse incentivo e aí mais pessoas vão ter esse acesso sem falar que também os textos não são não são livros grossos textos difíceis de entender e aí uma grande parte da população acaba sendo beneficiada por esse tipo de literatura quando os textos são considerados romances temos alguns recursos muito utilizados na narrativa como descrição de personagens monólogos súplicas preces por parte do protagonista porque o texto de Cordel apesar de ele ser uma espécie de poema ele é um texto que tem uma rima o som das palavras combina no final vocês vão ver porque nós vamos trazer um exemplo você vai ver mas apesar dele ter uma rima e tudo ele pode ser construído de uma forma que venha a contar uma história e isso é muito interessante imagine aí você ouvir uma história que seja uma história contada de uma forma rimada como se fosse uma música uma história cantada se torna muito mais interessante você fica ali esperando ver o que a pessoa vai falar que palavra ele vai colocar ali para poder rimar com a outra que ele já falou e para ver se vai fazer sentido na história e se torna muito mais divertido de você conseguir acompanhar aquela história e dentro de tudo isso o autor os autores do cordel conseguem colocar descrever os personagens colocar um diálogo um fala e o outro responde e aí o personagem pode fazer uma súplica uma oração o protagonista pode fazer uma reza algo do tipo pode expor seus pensamentos os seus sentimentos pode ter um narrador dentro da história tudo isso a gente pode observar dentro de um texto de cordel bem construído suas histórias as histórias do cordel tem como ponto central uma problemática se ela for uma narrativa um romance ela tem como ponto central uma problemática que deve ser resolvida com a inteligência e a astúcia do personagem sempre há um herói que sofre por não conseguir ficar com seu amor e isso pode ser devido a uma proibição dos pais noivados arranjados coisas que impedem o casal de ficar junto nós já já vimos várias histórias assim né e também existem cordéis assim no final da história o herói sempre sai ganhando e caso ele não consiga realmente o que queria há outra forma de equilibrar a história e fazer com que ele seja favorecido de alguma forma então sempre sempre existe um final feliz mesmo que não seja aquele que o personagem quer né ou aquele que a gente quer agora nós vamos ver né vamos trazer aí para vocês um exemplo de literatura de cordel em vídeo vamos colocar um vídeo para vocês que traz um exemplo de uma literatura de cordel e o título dele é A Peleja do Sonho com a Injustiça vamos lá vamos assistir vou colocar aqui para vocês essa é a história de um idealizador da fusão entre o erudito e o popular um sucesso de público e crítica com obras traduzidas em nove idiomas e adaptações para o cinema e a TV professor emérito diverte e leva cultura em aulas de espetáculo por todo o país esse é o Ariano Suassuna um escritor imortal como seus pensamentos e ideais aqui morava um rei nordestino vestia ouro e castanho no gibão pedra da sorte de um menino pulsava junto ao dele o seu coração herdeiro do reino de Acauã universo que extrapola a filosofia vã regido pelo coração e pelo exemplo do pai João o rei e seu cantar divino ao som da viola e do bordão cantava com voz rouca o desatino o sangue o riso e as mortes do sertão um povo sofrido e maltratado o sofrimento desandado que o homem buscava a solução mas mataram o rei desde esse dia o menino esteve cego sem um guia que se foi para o sol transfigurado quanta agonia para um filho amargurado o sofrimento queima e não cessa até a brasa de um novo calor ser acesa encantamento do amor um nocego desatado então nesse poema Manoel Bandeira faz referência é um poema popular viu que eu vou recitar o poema popular para vocês verem que beleza diz assim eu entrei de mar adentro e fiz tanta estripulia que o rei mandou me chamar para casar com sua filha o dote que ele me dava Europa França e Bahia terra de muita grandeza terra de mil maravilhas com muito ouro muita prata enchendo muita bacia e a música do rei na frente tocando sua harmonia eu então lhe respondi que era pouco que eu não queria que eu voltava para o sertão para me casar com Maria que isso era a única coisa que meu coração pedia não é bonito? eu acho ainda mais bonito porque eu fiz isso foi eu entrei de madeira essas estripulias todas mas voltei para me casar com aquela Maria que está ali e veio do sol aquela bença ave sagrada no mundo botou as tragédias no saco o cantador fica mais agudo risada choro beleza popular e também profundo terrível e belo quadro de um povo arretado de sofrido que a alegria não enjeita nem no dia do juízo que dá nó em cabra safado fantasia mas não é iludido escuta aqui amarelo você vai me pagar por essa história da gaita amarelo é sua porra já morri mesmo não gostar ouvindo desacordo sem ninguém agora não tem pobre nem rico valente nem pro é todo mundo igual diante de Deus o grande sonho humano do ponto de vista político é encontrar um regime político onde se fundam a justiça e a liberdade não é fácil não é muito difícil e no conflito de duas nações mundo todo é envolvido se tem liberdade a maioria sofre se tem justiça o povo é reprimido nesse tipo de peleja o poeta não toma partido se o forte quer o mundo na palma o escritor não se amargura tem esperança em sua alma e você pode chamar loucura ver em cada homem um irmão como ensinou seu pai João então o grande sonho é uma coisa que está para o futuro mas a gente tem a obrigação de lutar e sonhar com isso e caminhar para ir para isso sem o sonho sem a gente acreditar a gente não faz nada a razão não manda que a gente fique quieto no campo não é a gente só caminha para frente se tiver a luz de um sonho levando a gente para lá a bandeira do sol estrala o vento e ressoa minha voz de cantador num protesto do sonho contra a dor a pobreza do povo o sofrimento nas estrelas do canto o pensamento é o marco que é só anunciado nossa sorte de povo injustiçado é vencida por nós ao som da luta no meio do palco que se escuta é o sol da justiça do sonhar ao final desta dança bela e forte eu que sou cantador dono da casa e com versos de sangue fogo e brasa fojo o marco e celebro a minha sorte na viola eu vou batendo a morte e assumindo a coroa de guerreiro ao cantar meu país sou lanceiro olho sangue ferido do meu povo e sonho ao meio dia um canto novo levantando este marco brasileiro então aí nós vimos um exemplo de um vídeo que foi composto e o texto que foi colocado entre as vidas era todo feito em literatura de cordel e aí nós podemos ver esse exemplo que contou e esse texto foi servido para contar a história desse escritor que é muito conhecido no Brasil que foi Ariano Suassuna você provavelmente já conhece a história dele ou já ouviu falar ou já assistiu um filme dele que é muito conhecido aquele Alto da Compadecida e vale a pena também você ler outros textos dele ou vídeos porque é alguém muito muito sábio muito muito interessante e vale a pena você pesquisar e estimular a sua leitura agora nossa aula já está terminando então eu gostaria de agradecer a você por ter ficado comigo até aqui e espero que você tenha gostado dessa aula de hoje porque ela foi feita para você com muito carinho espero que você tenha feito um bom proveito que você tenha entendido como é que funciona a literatura de cordeiro porque a gente traz para vocês esses essas características mas ainda tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês que elas costumam ter cinco seis ou sete versos buscando sempre trazer a rima entre eles vocês conseguiram perceber que toda essa fala que foi colocada tem as rimas para poder trazer um sentido à história e que também para honrar a cultura nordestina é comum que os versos sejam declamados com sotaque e que sejam utilizadas palavras e expressões que são comuns na região nordeste como muléstia cabra da peste oxente dentre outras porque essa é uma literatura que é que faz parte da cultura nordestina então assim vou terminar essa aula de hoje com esse exemplo aqui mais um exemplo de literatura de cordeiro esse texto aqui minha linguagem é matuta meu sotaque é arrastado por muito sou desprezado mas eu nunca fujo à luta tenho a minha conduta preciso sobreviver com a seca conviver esse é o meu nobre destino quanto mais sou nordestino mais tenho orgulho de ser então você consegue observar aqui que a gente vê as rimas né que é o som no final das frases que combina e a gente vê que esse cordeiro aqui tem cinco cinco versos em cada estrofe nessa estrofe tem cinco nessa aqui também tem cinco então realmente eu espero que você tenha gostado da aula de hoje tenha aprendido um pouco mais sobre a literatura de cordeiro e que se interesse em estimular a sua leitura por meio dessa literatura um abraço gente obrigada por ter ficado até aqui nessa aula comigo até mais até a próxima fiquem com Deus tchau tchau tchau